E aí a gente gasta o restante da energia e será cara que tem muito combustível na moto e eu acho que vai dar para ele chegar até lá que se combustível que tá na moto lá tá no modo econômico olha aí ó rapaz era para ter tirado mais tá tem entrado no assentamento ali tirado Caramba mano eu falei que tinha muito era para ter entrado no assentamento ter deixado um restinho de gasolina ali ou ter pegado a outra garrafinha né ó colocar essa aqui ó E aí tá bom ó não apareceu carinha ali então provavelmente invasor cara o invasor de boas tá deixa eu ver se o bagueira tá funcionando aqui ó eu vou ocultar a tela tá beleza que esse bagueira ele é secreto vai entrar no grupo e pedir o link beleza eu traz eles para cá para ver se tá funcionando ó tá funcionando de boas tá então bagueira do ferro velho aí galera matei todos os invasores aqui ó ele tem um que ficou lá para trás porque ele tem uma K47 Pronto matei ele agora deixa eu voltar a tela deixa eu sair do bagueira não precisa fazer nada colar pasta nada tá é um dentro do mapa mesmo tá olha aí ó é uma coisa que pega mano toma essa câmera e vamos lá deixa eu opa desce 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 do bagueira do ferro velho aí tá funcionando normalmente e o outro não droppou nada não e para nada não que a moto tá bem na frente ali não e vamos fazer a eliminação cara eu quero eu quero ver essa ou não tá com 60 FPS ligado não tô sentindo um leg vinho assim tá meio suspeito ó agora sim tá cara não só vamos ver se ele morre toma o fígado você ainda vem para cima depois de uma testa nossa foi um tirão ali monstro continuar aí tá beleza ó ó toma uma pra ficar esperto caraca um de vida mano mano esse um de vida me quebra cara toma esse daí foi cara esse um de vida me quebra tava e é impressionante qualquer arma isso não trouxe a alimentação aqui deve ter qualquer arma aí que você for utilizar qualquer ocasião para matar zumbi invasor independente cara você pode ser zumbi pode ser invasor entendeu ele vai tirar o cara fica com um de dano a arma pode ser a droga pode ser a ultimato pode ser a glock entendeu o cara ele fica com um de vida mano impressionante isso daí ah tá vamos pegar aí fazer ele na toa a caixa eu acho que ele já liberou né a filha parece que esse pé é o velho aqui tá bem isso aí cara faz tempo que eu não venho aqui mano a premiação não for roupa motor eu vou vou levar para base tá os dois motores aí nem né para quem tá com a invasão do saia deles aí para encontrar dois motores olha aí cara lá ferro velho aí beleza dois aí vamos pegar o outro invasor não viu a gente matá-lo agora um de vida cara cara eu tirei 99 mano eu tirei 99 não isso é impressionante né ó agora não agora é mais aceitável isso né só que eu não sei como é um de vida de novo o jogo é todo programado cara para o zumbi para o zumbi ou invasor não morrer né não tem gasolina eficiente ele não vamos ver outro pau aqui ó o bom quando vem invasor assim que não chama a ordem de zumbi gasta menos né se for parar para analisar com o breganet uma pilha bem fraquinho tá dependendo de como foi esse pode vir é bateria de carro ó rapaz olha a engrenagem aí ó surgindo tá galera eu já ia falar que não tava valendo muita pena ó e aí a revista da motoca caraca olha isso aqui ó tá certo ó engrenagem tá duas engrenagens revista da moto aí tá ó o velho já tava falando que não tava valendo muita pena tá mas aí já conseguimos o item raro aí para nossa potoca beleza vamos adicionar aí a gasolina na moto de novo cara beleza pronto eu vou tentar pegar a gasolina lá que ficou para trás né caramba até que foi legal vamos com esse daqui não precisa tá matando né tá ali quietinho de boa né deixa lá não tem baú ali para a gente pegar também beleza beleza ó mais três galões de gasolina e tá bom é eu acho que eu não vou conseguir pegar a gasolina a gente não abre isso aqui não ah deixa eu pegar o motor né eu tava esquecendo ele já tá e aí tá mais um cara mais um a carinha suculenta aqui beleza e o terceiro então ó e levar a moto até lá que vem com esse motor até aqui né blá é muito pesado né volto-neão aí fazendo Aí, roubando a cena Pronto, pode até ser aqui, ó Pegar o motor Aí, beleza, já larguei ele aqui, ó Acho que eu não vou conseguir pegar a gasolina Da moto, não, tá? Aqui eu consigo pegar um, ó Mais um Adicionei, certo? Vou para o próximo A gente consegue fazer o mesmo, ó É, aqui vai dar dois galões, ó Aí, garoto Tava contado isso daí, beleza? Aí Adicionei esse, esse aqui também E vamos lá para o de baixo, tá? Cadê lá que tá chegando aí, ó Considere deixar o likezão Para fortalecer, certo? Arrebenta o botão do like Certinho, né? Mesma quantidade em todos, ó Vamos embora, então? Então foi legal Evento do ferro velho aí Ele só vai aparecer aí Para você Quando a sua moto Ela estiver no level 40, tá? Quando você atingir o level 40 aí Da motoca Aí tem chance, né? De aparecer esse evento aqui Só porque eu falei que ele Não estava aparecendo Apareceu, né, Valerio? Voltar para a base aqui agora Passar na área VIP, cara Passar na área VIP ali primeiro, beleza? Ver esse cenário ali Deixa eu ver se eu tenho Alguns aqui para poder estar Abrindo também, ó Não, então está para resetar lá Aquela área Eu ainda não fui lá E o bunker bravo é hoje, tá? Bunker bravo hoje A partir das 22 horas Já pode estar entrando no bunker aí Para poder, é... Está contando só o tempo, tá? Para contar o tempo mesmo Para quando chegar na segunda-feira aí Está tranquilo, é, Valerio? Visão de mapa Esse motor aqui Já vou colocar ele ali, ó Eu peguei esse daqui Porque ele dá mais pontos, né? É pouco ponto É bem pouco ponto Mas pelo menos dropa Mais do que o... O enferrujadão lá, né? Cachuros Sem pregna não, ó Certo? Ó a Jane A mecânica Pronto, ó É pouco ponto É pouco ponto, né? E a revista da motoca A gente vai adicionar a revista da motoca Ó a quantidade de pontos que subiu E isso no level 49, tá? Aí dropa ponto pra caramba Como a gente já está no level 49 É... Tem a impressão que subiu pouco ali A pontuação, né? Vamos lá Deixa eu ver se tem alguma coisa nessa caixa aqui Isso aqui tem, ó Tá Tem espaço aqui Então deixa aí Depois a gente pega, tá? Vamos ver aqui, tá? Está tudo reparado E vamos para o próximo aí, ó É agora, hein? Agora é a hora Mistério, cara Quase, hein? Qualquer uma das outras premiações aqui Seria... Seria melhor, eu acho Será? O mistério está... Ah, tá bom Tá ruim não, tá? 5 polímeros, né? Eu não preciso Nesse exato momento de polímero, não Aumenta a vida máxima Foi pra 140 Tá, não é a primeira Tão que eu falo Nossa, que vontade De ganhar polímero Mas... Não foi ruim Foi ruim, tá? 5, 5, 5, 5, 4 Tem que matar Tem que limpar um... Um setor inteiro Do laboratório E matar todos os zumbis No evento Pra ver se eu consigo Oh, 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 oh Olha isso, cara Hã?